Agora, o que eu apanho por causa disso? Isso também é fácil, manda um sapato número 43 pra mim, meu número aqui, tá? Um beijo. Não tem problema. Tinha um sapato número 43, acho que não tinha de 100 vezes. Você acha que vale a vaga pro... Presta atenção, pessoal. Quanto você acha que vale a vaga pro Supremo? Tá? Tá, tá aqui, ó. Então, é isso, é isso, é isso, é o Brasil, eu te apanho pra cá. Tchau.